Oi, bom dia a todos, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, a imprensa, funcionários desta casa, professores, meu amigo Giovanni, Tuca do Bessa, enfim, a todos vocês que nos assistem, que nos ouvem através da rádio educadora, meu bom dia, apresentei a esta casa um projeto de lei, onde dispõe sobre a denominação de logradouro público situado na localidade da Cajá, no município de Conceição do Jacuípe e da outras providências. Onde solicito, através desse projeto, senhora presidente, vereadores, onde peço o apoio de todos vocês, que o posto médico da localidade da Cajá receba o nome de Teodora Ferreira da Assunção, popularmente conhecida como Dona Dodó. Eu acredito que todos os vereadores aqui conheceu em vida a pessoa que nasceu naquela localidade, que criou família e hoje não faz parte mais desse mundo, mas tenho certeza que deixou o seu legado com muita responsabilidade. Apresento aqui também duas indicações, onde solicito da senhora prefeita que disponibilize transporte escolar universitário aos alunos do Distrito do Picado para a Feira de Santana e solicito também transporte universitário para a localidade do Bessa. que os carros saiam desta localidade. Recebi essa semana também uma mensagem do deputado Zé Neto, onde solicitou um ofício da senhora prefeita, dona Tânia Oshida, para que o governo do Estado disponibilizasse, através de emenda parlamentar do deputado Zé Neto, solicitei um kit odontológico para o PSF do povoado da Gameleira. Solicitei do jurídico da prefeitura, através do procurador, doutor Rogério, e imediato a senhora prefeita encaminhou ao meu gabinete, ao gabinete que eu exerço o mandato de parlamentar, o ofício assinado por ela, endereçado à Secretaria de Saúde do governo do Estado, para que o governo disponibilizasse o kit odontológico para o PSF da localidade da Gameleira. É assim que nós trabalhamos para retribuir o que recebemos da população do município. Encaminhei também, senhora presidente, um ofício onde convido todos os vereadores a uma reunião nesta casa, no dia 26 de agosto, às 9 horas da manhã, uma reunião com a senhora Natália Aparecida Ramos, engenheira residente e responsável da obra em Conceição do Jacuípe da empresa Medral. Empresa essa que vem trazendo grandes benefícios, não só para o município de Conceição do Jacuípe, mas para toda a região, através do serviço que vem prestando. Mas, ao mesmo tempo, é a empresa que mais usa as estradas e sinais do município e onde nós podemos chamar para que exista uma contrapartida através desta empresa para a melhoria das estradas e sinais, porque o povo merece o conforto. E isso é uma grande atitude que nós podemos tomar para que, não só o município, mas também, através das empresas, possamos trazer uma melhoria para as estradas e sinais, porque quem anda nas estradas e sinais sabe do grande problema que nós temos no município. E tenho certeza que, se chamar as empresas, as empresas vão se prontificar e disponibilizar para a melhoria dessas estradas. Como também tive uma reunião com os fazendeiros, empresários e o pessoal que fornece leite lá na localidade do Buraco, onde também estão se disponibilizando a benefícios naquela estrada, para que se tenha uma grande melhoria. Eu gostaria aqui de falar alguma coisa sobre as palavras do meu amigo e vereador Carlos Augusto Borrego. No mandato passado, o vereador Borrego dizia aqui na tribuna que levava o pessoal para outras cidades, para Coração de Maria, para a Fira de Santana, para Oliveira dos Campinhos, porque a ex-gestão era uma gestão preguiçosa e que não procurava desenvolver a saúde do município. Aí, hoje, ele mesmo fala ali na tribuna que leva o povo para Coração de Maria, não citou os nomes, mas ele leva para Coração de Maria, para a Fira de Santana, para onde tem hospitais fora, para ajudar o governo. No mandato passado, era porque o governo não trabalhava. E, nesse governo, é para ajudar? Eu acho que existe uma discordância no termo que foi usado, vereador, e as questões de falta de medicamento, na realidade, existem as queixas onde eu tive em algumas unidades de saúde e não tinha o medicamento de pressão, de diabetes, a fita de medir a diabetes, não tinha. Inclusive, eu apresentei uma indicação nesta casa, onde foi aprovada por todos os vereadores, onde era para a prefeita fazer compras de medicamento para botar nas unidades de saúde do município. E eu gostaria também, senhora presidente, de lhe solicitar aqui na tribuna duas coisas. Uma é, na hora de dar a parte aos vereadores, que deixe para dar depois do horário das 12h30, porque, se faltar dois vereadores aí, nenhum dos dois vai ter tempo de falar para que seja transmitido pelo rádio. Então, todo mundo quer usar o seu tempo de 10 minutos, que, na verdade, deveria ser 15, pelo regimento da casa, tem que ser 15, e usar a parte fora da hora e ainda para tratar de assunto que não é do que o parlamentar está falando. Eu acho que a V. Exª deve rever essa situação e que veja com a a educadora que faz a transmissão da sessão desta casa, para que, ou até a própria casa, reduzir, baixar o horário para 9h30, 9h20, para que todos os parlamentares tenham o mesmo direito de usar o mesmo tempo na transmissão da rádio educadora. Gostaria de lembrar, mais uma vez, aos professores que o projeto do rateio que vai beneficiar todos os professores, vai ser votado desta casa, mas que os professores não parem de cobrar o precatório. Eu, na minha opinião, tem que receber o rateio, tem, é um benefício dos professores, de diretores, que eu acredito que todos têm direito pela lei que está aí. Agora, não esqueçam do precatório, porque pode ser que alguém descanse e que passe os dias sem dar atenção a esse benefício também. A Embasa, eu já não aguento mais falar. No mandato passado, a vereadora Juliane representou do Ministério Público contra a Embasa numa situação dessa mesmo. a presidente desta casa era a vereadora na época, o vereador Didi, o vereador Boeco, onde foi representado várias denúncias de cidadãos do município, de parlamentares e não tivemos êxito nenhum. A Embasa é tão irresponsável que, quando a ex-prefeita foi passar o asfalto na Hermógeniculau, fez uma, o engenheiro fez uma solicitação à Embasa para saber qual a altura da rede para o solo. Ela disse que um metro. A patró passou com 10 centímetros, saiu quebrando os tubos da adutora toda. Então, alguém que fez o serviço recebeu o dinheiro para fazer a perfuração de um metro para a adutora passar, e colocou quase no solo com 10 centímetros de profundidade. Sempre existiu essa polêmica com a Embasa no município. Eu sempre chamei de responsável os vereadores que fizeram parte do mandato passado. Aprovamos aqui o plano para os benefícios do município, para colocar energia na zona rural do município. Aqui no Baldez tem várias ruas no centro da cidade que a Embasa não abastece próximo a ela. No Candial colocou os tubos debaixo do chão para agariar votos e nunca soltou água para aquela localidade. Não paro de chamar a Embasa de irresponsável, não tem responsabilidade. Eles pediram para mudar a reunião, vereador Marcelo, que você, você, teve uma grande atitude de chamar, mas só que eles só vão vir aqui quando o sistema estiver todo regularizado, se é que vai regularizar. Enquanto isso, vai ter alternâncias da reunião. Tenho certeza disso, mas eu estou aqui para apoiar qualquer atitude de qualquer parlamentar que seja para beneficiar o povo e o município de Conceição do Jacuí. Gostaria aqui de mandar um abraço a toda a população do Joel Caetano e da Mansão dos Coqueiros, localidade onde fiz indicação para pavimentação com drenagem para essas localidades. Já falei aqui da Bedral, das estradas e sinais e gostaria de lhe dizer também, vereador Carlos Augusto, quando eu vinha para aqui hoje, uma pessoa me procurou ali na rua e me disse que foi marcar uma consulta para um pediatra para uma criança de braço que está com um problema sério de ressecamento. marcaram para daqui a 30 dias. Lógico, está certo, tem que marcar e ter o prazo. Agora, existe, no meu modo de pensar, existe algumas, já estou concluindo, existe algumas situações que tem que existir uma maneira de se atender com uma brevidade maior, porque uma criança de braço com problema de ressecamento o sofrimento é grande, e um adulto já não é bom, imagine nenhuma criança. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para o meu amigo Tico do Sapé, para a Isa, Travino, na Manoel Procópio, Dona Ana do Requeijão, Margarida na Gamileira, Vando na Tribo, Buiú das Lais. Senhora Presidente, eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez e tenha certeza a todos os parlamentares e o povo de Conceição do Jacuípe que eu vou continuar lutando pelo benefício do povo e do município de Conceição do Jacuípe. Muito obrigado, senhora Presidente. Obrigado.